Agricultores familiares do Nordeste, Norte de Minas Gerais e Espírito Santo podem renegociar os pagamentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. Quem deseja renegociar deve procurar os agentes financeiros para apresentar interesse na renegociação. Podem ser reavaliadas as dívidas em atraso em 2011, podendo prorrogar as parcelas que têm vencimentos até 2014. Ainda há desconto de 80% sobre o valor das parcelas. O prazo é até 31 de outubro.